Meus amados irmãos, a pastora Ayala, a pastora da tatuagem, ela responde às críticas que recebeu a respeito de suas tatuagens. Ela se revoltou. Meus amados irmãos, eu gostaria de saber a tua opinião a respeito desse assunto. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, eu quero trazer aqui uma notícia a respeito da pastora Ayala. Já é o terceiro vídeo que eu trago a respeito desta mulher. Ela, no início, aceitou Jesus, afirmou que não faria mais nenhum tipo de tatuagem. Ela também afirmou que crentes que fazem tatuagem depois de Jesus, depois de terem aceitado Jesus, precisam nascer de novo, precisam se converter novamente. Mas agora ela pregou contra ela mesma, porque agora ela é cheia de tatuagem. Ela está cheia de tatuagem dos pés à cabeça e acha ruim daqueles que jogam a verdade em sua face. E eu gostaria, meus amados irmãos, de mostrar aqui um vídeo onde ela fica indignada, certo? Respondendo as críticas, rebatendo as críticas que recebeu a respeito da sua tatuagem. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu também quero te apresentar uma forma de você conseguir uma rentabilidade aqui pela internet. Preste atenção. Meus queridos irmãos, eu quero te apresentar uma forma honesta de você conseguir uma renda extra pela internet. Olha, não é aposta, não é pirâmide. É uma oportunidade, certo? Honesta de ganhar dinheiro pela internet. Eu vou trazer aqui o Tom Dimas para tratar desse assunto junto a vocês. Preste atenção. Olha que bênção essa mensagem que eu recebi no meu WhatsApp. Boa noite, Tom. Estou vindo aqui para te agradecer mais uma vez. Já consegui fazer mais de R$1.400 depois que comecei a trabalhar em casa. E com esse dinheiro, eu consegui fazer a compra do mês aqui para casa. Você tem noção disso? Meu glória a Deus e eu fico muito, mas muito feliz em poder ajudar as pessoas que precisam fazer uma renda extra. Agora que eu já ajudei a Tayane, eu vou ajudar você que acompanha o canal. Muito prazer, eu sou o Tom Dimas Torres. E se você precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar. Você só precisa fazer uma única coisa. Clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, porque você vai me chamar lá no WhatsApp. Lá no WhatsApp, eu vou te explicar tudo como funciona. E ainda por cima, eu vou abençoar a sua vida com um mini curso gratuito de quatro aulas. Com esse mini curso, você já pode começar hoje a ganhar dinheiro através da internet. Você só precisa ter um celular conectado com a internet e colocar em prática aquilo que eu vou te ensinar. Inclusive, todas as pessoas que já me chamaram no WhatsApp estão ganhando de mil a dois, três mil reais todos os meses. Olha o resultado deles aí. Pois é. Bom, então é isso. Esse é um convite para você que precisa fazer uma renda extra. Clica no primeiro link do comentário fixado, me chama no meu WhatsApp que eu estou te esperando. E Deus te abençoe. Já tem alguns meses, certo, que eu venho aqui falando sobre esse trabalho do Tom Dimas. É um trabalho 100% seguro, honesto. E ele me falou que todas as pessoas que participaram desse trabalho, desse projeto junto a ele, nesse mês vai participar de um grande sorteio de seis mil e quinhentos reais. Agora, para tudo. Imagine você ganhando seis mil e quinhentos reais. Ia ajudar muito, né? Então, está esperando o que, meus irmãos? Se junta ao Tom Dimas nesta linda profissão. Clique no link aí fixado nos comentários. Bem, meus amados irmãos, vamos lá. Eu vou estar colocando aqui primeiro o vídeo, certo? Onde ela, quando ela citou Jesus, ela dizendo que jamais colocaria tatuagem depois de Jesus. Preste atenção no que ela falou. Eu sou ex-bruxa, ex-feiticeira, a ex-ayala ruiva, né? Famosinha nas redes sociais. E eu larguei fama, larguei luxo, larguei tudo por amor a Jesus. Não me arrependo, tá? Tem muita gente que pergunta, eu não me arrependo. Eu amo a vida que eu levo com Cristo. E tem muitas pessoas que perguntam a respeito das minhas tatuagens. Eu trabalhava com tatuagens também, modelando. E não era só trabalho, eu sempre gostei muito de me tatuar. Eu usava vários piscis no meu rosto, nos seios, na genital. Usava na língua, em tudo que até lugar eu tinha piscis, né? Então, assim, o meu sonho sempre foi ser cheia de tatuagem, famosa, blogueirona, né? Essas coisas todas aí. E aí, consegui, até onde Jesus permitiu. Logo depois ele me tirou aí desse mundo de ilusão. E eu acabei deixando tudo pra trás, por amor a Jesus mesmo. Pastora, a senhora veio pra Jesus pela dor ou não. Vim pelo amor, tá? Vim pelo amor pra Jesus. Pastorei essa maquiagem. A minha maquiagem é toda definitiva, tá? Batom. Parte superior dos meus olhos, de gatinha. Ó, delineado gatinha. É maquiagem definitiva, tá? Não saio, eu já acordo assim, gente. E também a parte inferior dos meus olhos. Então, é maquiagem definitiva. Batom também, tá? É micro, tudo micro-pimentada. Sobrancelha, tudo. Fiz antes de Jesus. Tá bom? E as minhas tatuagens também, do rosto até a planta dos pés, eu sou tatuada por inteiro. E o meu corpo é todo tatuado e foi tudo feita antes de conhecer Jesus. Depois que eu conheci Jesus, eu nunca mais me tatuei. Eu acho que quem tá em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, que é mudando, eu não posso trazer pra dentro do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, hoje é templo e morada do Espírito Santo. Veja, meus amados irmãos. Então, ela aí disse que jamais faria tatuagem, certo? Depois de Jesus, né? Mas eis aí, ela cheia de tatuagem, né? Nos tempos atuais, né? Então, veja aí um vídeo que viralizou dela, né? E é a respeito desse vídeo que ela rebate a muitos que criticaram, certo? Ela, por essas tatuagens que ela tem, presta atenção. Muitas tatuagens, muitas tatuagens. E eu nunca pensava em me tatuar novamente. Só que aí apareceu uma oportunidade de um concurso de Miss Tattoo. E aí os meus amigos, que são tatuadores, falaram assim pra mim. Aí ela, porque você não se inscreve? Você tem uma vantagem aí em ganhar em primeiro lugar. Porque aqui eu acho que em Salvador, você consegue ganhar. Só que esse concurso foi pra Bahia, né? E eu ganhei, que foi em Feira de Santana. E eu acabei ganhando em primeiro lugar, concorrendo e ganhei. E aí eu falei assim, tá bom, então eu vou me inscrever. Aí eu tive que me preparar. Aí você foi se tatuar mais. É, não senti. Então veja aí, né, que ela agora tá de conversa nova, né? Ela trocou Jesus pelo concurso de tatuagem. Ela trocou Jesus por um concurso de tatuagem. Essa é a realidade. E ela ficou indignada porque recebeu muitas críticas, né, após esse vídeo aí. E ela gravou um vídeo, certo, dentro do seu carro, falando a respeito desse assunto. Preste atenção no que ela falou. Pecado na língua. E aí, meu amor, eu quero é ver você com essa língua gigante que tu tem. Quando tu for dessa, pra uma melhor, quer dizer, alguns vão pra uma pior, né? Que a língua vai fazer o questão de levar pior que o tobogã. E maior que o cachorro. Sua língua do tamanho do tobogã vai impedir você de entrar no reino do céu, viu? Porque não pode ficar julgando os irmãozinhos, as irmãzinhas, batendo no povo de Deus, como você fica fazendo. Em vez de lavar as cuecas borradas, as caçolas sujas, fedidas. Em vez de orar pelo próximo, de ajudar, dar uma cesta básica, de ministrar. Em vez de pegar o amor de Jesus, é uma crentalhada linguaruda. Essa tua língua vai te levar pro inferno, viu? O livro de Tiago, você precisa ler um pouquinho a Bíblia. O livro de Tiago diz que a Bíblia, ou que a língua, ela tanto mata quanto ela dá vida. Viu? Cuidado com a sua língua. Bem, ela deu a resposta indignada aí, certo? Mas a minha posição eu não mudo, tá? Pastora Ayala, arrependa-se. Olhe para o primeiro amor. Veja aonde a senhora caiu. E volta ao primeiro amor. Veja o seu pronunciamento. Quando a senhora aceitou Jesus, a senhora afirmou que não iria mais colocar tatuagem. Hoje, a senhora é uma influente, uma influência no meio evangélico. Muitos lhe seguem, certo? A senhora tá dizendo que muitos da gente que fala, né, que denuncia isso, vai pagar com a língua. E a senhora vai pagar a Deus pelas almas que a senhora tá lançando no inferno com a sua má influência. Arrependa-se, pastora Ayala. Minha posição eu não mudo. Veja o que a senhora falou no início. A senhora afirmou que jamais colocaria tatuagem depois de Jesus. Mas olha a senhora aí hoje, cheia de tatuagem. Trocou Jesus por um concurso público, por um concurso de tatuagem. Então veja que situação é essa. Né? Eu ainda continuo com a minha palavra. Arrependa-se, porque Jesus está voltando. E qual as tuas obras? Quais os teus... Me diga quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Olha, a árvore é conhecida pelos frutos. Quais são os teus frutos, pastora Ayala? Se eu posso chamar de pastora, porque pastora não é bíblico, né? Quais são os teus frutos? É isso? É isso que a senhora ensina? Aos fiéis colocar tatuagem? Aos fiéis andar na moda? Meus amados irmãos, eu sou contra essa modernidade dentro da igreja. Muitos crentes veem uma mulher que se despastora a fazer isso e quer fazer também. Daqui a pouco a gente vai estar cheio de crentes tatuados. E se não já tem? Muitos crentes tatuados no meio da igreja, pensando que Jesus atura essas... Ele permite, claro, Ele permite. A vontade soberana dEle permissiva, mas isso não significa que Ele está gostando disso. Cada ser humano tem seu livre-arbítrio e vai prestar conta de si mesmo. Mas o Evangelho existe para alertar, por isso que estamos aqui para alertar. Arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus está voltando, Jesus está voltando. É lamentável essa situação. Deixa a tua opinião nos comentários, meus amados irmãos. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Se hoje você pudesse fazer uma renda extra de uns 300 reais, ou 500, ou até mesmo 1.000 reais, te ajudaria? Eu sei que te ajudaria, afinal é sempre bom. quando a gente consegue ganhar um dinheirinho a mais, né? Olha só, esses são os resultados das pessoas que confiaram no meu trabalho e colocaram em prática aquilo que eu ensinei para eles. Eles estão ganhando de 1.000 a 3.000 reais todos os meses, e é isso que eu vou te ajudar. Você só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutinhos de livro do seu dia, que você pode começar hoje mesmo. E para você começar hoje, você só precisa fazer uma única coisa. Clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona para você ganhar uma renda extra, e ainda por cima, eu vou te dar um mini curso gratuito com 4 aulinhas, e nessas 4 aulas você vai saber tudo o que você precisa para você começar hoje a ganhar uma renda extra. E você pode ficar em paz, porque essa forma de ganhar dinheiro é 100% honesta e 100% segura. Essa é verdadeiramente uma oportunidade de ouro para ajudar você na sua situação financeira. Deus abençoe grandemente a sua vida, clica no primeiro link do comentário fixado, e me chama no WhatsApp que eu estou te esperando. Deus abençoe.